Olá, eu sou o FF e gostava de convidar todos os leitores do JTM a comparecerem ou no dia 30 ou no dia 31 deste ano, nos últimos dias do ano, no terreiro, um espaço maravilhoso aqui inserido nestes hotéis do Savoy, para marcarem presença num concerto muito, muito, muito especial que vai acontecer precisamente nesses dois dias, estou à vossa espera.